O Brasil precisa de um presidente. Nessa semana, me deparei com um adolescente que, empolgado, se dirigia a uma fila no TRE para tirar o seu título de eleitor após ser motivado pelas campanhas que alguns artistas promoveram para incentivá-los a votar pela primeira vez. Ao perguntar a esse adolescente por que ele estava naquela longa fila, ouvi a resposta, quero votar para presidente. E então perguntei, e para que serve o presidente? Como resposta, um breve silêncio acompanhado de um sorriso. Essa situação, entre outras coisas, representa uma falta de educação para a cidadania. Em nosso país, isso acontece, infelizmente. E não são apenas os adolescentes que não têm a noção exata dos meandros da política e das funções públicas. Naquela fila do TRE, haviam adultos e idosos que expressaram, em seus semblantes, curiosidades em relação à pergunta para a qual eles também não tinham uma resposta. Por isso, decidimos escrever alguns textos que vão aparecer daqui para frente na nossa coluna e gravar alguns vídeos também, para tentar ajudar a esclarecer um pouco sobre algo que é tão básico, mas, ao mesmo tempo, tão importante e desconhecido. Esse conteúdo vai para você que sabe que o Brasil precisa de um presidente, mas que quer entender melhor que papel é esse que o presidente deveria desempenhar. Qual é o papel de um presidente? Obviamente, presidir. E o que é presidir? É conciliar, dirigir, apontar caminhos, ser magistrado, decidir e governar. E o que é preciso para governar? Saber dialogar, conciliar, ouvir, se posicionar, somar e conviver com as diferentes forças políticas, sociais, religiosas e culturais que compõem a sociedade. E em que regime se pode promover esse diálogo em prol de uma convivência harmônica entre os setores tão divergentes e tão diferentes dentro de um país que é plural e multicultural? Obviamente, é na democracia. E a democracia não é o regime do pó de tudo. Mas seria possível presidir uma democracia falando em ditadura? Obviamente não. A democracia, a autocracia, a ditadura e a tecnocracia, por exemplo, têm DNAs completamente diferentes uns dos outros. Podemos perguntar também. É possível governar de maneira saudável a democracia, atacando os poderes, a imprensa, provocando a divisão do povo brasileiro, tratando movimentos sociais como o terrorismo, acirrando disputas entre conservadores e progressistas? Acreditamos todos que não. O que o Brasil, o povo brasileiro quer, na verdade, é saber qual é a contribuição do presidente para tirar o país da crise, ao invés de afundá-lo cada vez mais em conflitos, que, na prática, são estratégias para desviar a atenção das pessoas para aquilo que realmente importa. Os jovens e os de meia-idade querem saber se vão conseguir se aposentar um dia ou se irão morrer de estudar e de trabalhar sem se aposentar, pois estão inseguros, já que, ao invés de esclarecimentos e de projetos concretos, temos um presidente que dedica diariamente o seu tempo a polêmicas e desvios de foco, a passeios de moto e de cavalo, aos ataques aos demais poderes e à própria democracia. Liberdade de expressão, opinião e pensamento é diferente de liberdade de ataques e de agressão. Aliás, essa liberdade não existe. O Brasil precisa de um presidente para responder aos milhões de desempregados a seguinte pergunta. De onde virão os empregos? Da terra prometida? E os que possuem emprego? Esses querem saber até quando ficarão empregados ou subempregados, em virtude do atual tipo de política econômica e com as inovações tecnológicas que avançam e farão, prestem atenção, desaparecer nos próximos 10 anos mais de 50% dos empregos existentes. dos tipos de empregos. E o que acontecerá com essa massa de trabalhadores? Como ela será reintegrada? Os pequenos e médios empresários, os micro e pequenos empreendedores, os micro empreendedores individuais e consumidores querem saber de um presidente da república como terão acesso a crédito, por exemplo, para investimento com juros mais baixos, pois os juros estão nas nuvens, sem falar no cartão de crédito e no cheque especial para quem ainda consegue usar. Os prefeitos e governadores querem saber sobre quando e como o discurso da desconcentração tributária, o problema que foi implantado na ditadura militar e da efetivação, transformação em realidade do pacto federativo, tão prometido por Paulo Guedes e Bolsonaro, ou seja, mais Brasil e menos Brasília, quando é que isso vai se aproximar de alguma ação prática? O governo federal tem 62% da arrecadação, os 27 estados dividem 23% e os mais de 5.500 municípios brasileiros ficam com 15% dos impostos. As cidades estão cada vez mais inchadas, com mais problemas e menos recursos. Cadê mais Brasil e menos Brasília? Os que esperam pela segurança real querem saber o que um presidente deve fazer na prática. Colocar arma nas mãos dos cidadãos que podem pagar por elas foi fácil. Difícil é tirar a arma das mãos dos bandeiros. Difícil é impedir o genocídio negro e pobre nas periferias do Brasil, que ocorre todo dia à luz do dia, apontando balas perdidas como desculpa. O Brasil precisa de um presidente mediador e não de um projeto mal acabado de ditador. De um presidente de união e não de discórdia. Precisa de um presidente democrata e não de um autocrata. Precisa de um presidente que facilite o acesso às escolas e universidades e não o acesso às armas. Arma leva à barbárie. Educação leva à evolução da humanidade. O Brasil precisa de um presidente que dialogue e que some esforços para encaminhar as soluções que o país necessita. Precisa de quadros competentes e comprometidos com a construção coletiva de políticas públicas para as soluções dos problemas da nação. Dentre eles, o crescente, rápido e volumoso aumento da pobreza e das desigualdades sociais cada vez mais visíveis aos nossos olhos. É inaceitável que um país com tantos talentos e capacidade não invista em ciência e tecnologia. Que o país do agro permaneça no mapa da fome. Que o país dos altos lucros do mercado financeiro e dos bancos tenham famílias sem teto abrigadas embaixo de viadutos. Que o país do pré-sal pague um preço absurdo pela gasolina e o diesel. É por isso e para isso que o Brasil precisa de um presidente.